E aí galera, beleza? Aqui é o Sam, bem-vindos a mais um episódio da série Ataque do Dia E no episódio de hoje galera, eu vou mostrar um ataque muito, muito, muito bom de Gol Wipe Galera, vocês estão vendo aí, vocês estão vendo aí o Golem, vocês estão olhando aí o Golem A P.E.K.K.A, a Bruxa e os 10 Magos Então, vamos ver o ataque agora galera Vocês estão vendo aqui, ele é ataque do Anderl, o ataque do Anderl do meu clã Ele vai soltando alguns gigantes primeiro para procurar alguma armadilha, para distrair essas defesas Vocês estão vendo aqui o gigante está sobrando nos danos, aí ele coloca o Golem Ele coloca os dois Golems, ele coloca mais duas P.E.K.K.A E as P.E.K.K.A estão começando a entrar aí na vila Os Magos também, os Magos estão destruindo esse torre do Mago E agora ele coloca os balões do Castelo do Clã Coloca algumas Bruxas E ele ainda não coloca outra Bruxa, não sei porquê, não sei porquê galera Não sei porquê ele não coloca outra Bruxa, mas beleza Aí vocês estão vendo que as tropas estão fazendo o seu caminho ao centro da vila O importante é chegar no centro e destruir o centro Aí vocês estão vendo que a Bruxa não para de criar esqueletos E os esqueletos começam a invadir essa parte da vila Infelizmente as P.E.K.K.A acabaram desviando Mas mesmo assim conseguiram destruir boa parte das construções Agora as Bruxas estão tentando entrar aí na parte central Ele coloca um petito de salto, os esqueletos começam a entrar e agora vão começar a destruir o centro da vila Começam a destruir o centro da vila, 44% Tem algumas Bruxas aqui também, alguns Magos que estão chegando nessa parte dessa vila A metade da saúde, a vida do centro da vila está pela metade e agora foi destruído Ainda tem muitos esqueletos, tem muitas tropas ainda Então isso pode ser um 100%, tem um golem aqui Então vamos ver, tem dois golems, tem dois golems Então vamos ver o que vai acontecer galera Os magos aqui, as Bruxas, os esqueletos tentando destruir essa Tesla Essa defesa aérea Agora esses esqueletos vão pegar uma bomba e vão acabar a ser quase destruídos Agora tem essa Bruxa também aqui com esses esqueletos Vamos ver 68% os magos estão tentando destruir esse armazém Agora o golem está destruindo essa torre de arqueira E agora vamos ver o rei barba e a rei arqueira como que vão fazer 74% os 100% está muito próximo galera, então vamos ver o que vai acontecer A Bruxa tentando destruir esse coletor de elixir Está criando alguns esqueletos aí Do outro lado temos o rei barba tentando destruir junto com esses esqueletos Essas construções, tem duas defesas sobrando Tem um morteiro e tem uma Tesla Então parece que vai ser 100% Ah não, tem um canhão também Mas vai ser 100% mesmo assim O rei barba está tentando destruir essas construções aí Ah não, tem quatro defesas Mas beleza, agora vai destruir, agora vai destruir tudo O rei barba vai ativar a habilidade dele Agora destrói 97% Vai destruir o armazém de ouro E agora vai sobrar só a Tesla para ele destruir Vai ser um 100% fantástico Aí para a guerra Para ajudar bastante no resultado da guerra Então galera, é isso Foi 100% ataque fantástico Se você gostou desse vídeo Deixe seu like e seu joinha Para ajudar na divulgação do canal Me diga nos comentários O que você achou deste vídeo Também me siga nas redes sociais Na página do Facebook Na página do Twitter do canal O link para essas redes sociais está na descrição deste vídeo Assim você não perde nenhuma novidade do canal E também se inscreva no canal Para você não perder mais nenhum vídeo Tem vídeos todos os dias aqui no canal Então galera, mais uma vez Muito obrigado por assistir A gente se vê na próxima Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma